Oi pessoal! E aí gente, tudo bom? Eu sei que vocês estavam com saudades, a gente deu os comentários de vocês. A gente já tinha avisado que a gente ia ficar um período de férias no Brasil. Muitos de vocês até falaram, ai, por que vocês não postaram nada do Brasil e tal. E a gente veio explicar rapidinho pra vocês e também gravar um vídeo bem especial hoje de um assunto que vocês querem muito saber. Cinco meses antes da gente ir pro Brasil, eu recebi a notícia que minha avó tinha descoberto que ela tava com câncer e aí, quando a gente tava na segunda semana no Brasil, a gente recebeu a notícia de que ela tinha ido pro hospital e ela faleceu enquanto a gente tava lá. Então, assim, pra gente foi bem chocante, a gente não esperava isso. Já era um pouco difícil, né, porque você tá no Brasil, você não tá no ambiente da China e tal. A gente até tentou filmar lá o pessoal comendo de quartzo e tal, mas a gente, sabe, acabou não dando jogo, não deu certo. E aí teve essa parte triste aí que perdemos a avó. Eu considerava também minha avó, Dona Germinha, era um amor de pessoa. Na verdade, eu até tava falando com o Dieter que eu praticamente vivi, praticamente minha adolescência e minha juventude inteira com minha avó. Porque minha mãe acabou se mudando pra outro país e acabei ficando com minha avó nesse período. Tinha um vínculo mais forte. Então, eu tinha um carinho muito grande por ela e foi bem difícil. Quando a gente tava pra vir de volta pra China, a gente voaria dia 23 à noite e aí no dia 23 à noite a gente tava no aeroporto, fez check-in, colocou as malas, tudo, tava dentro do portão de embarque e aí quando faltava assim, aliás, atrasou, nem faltava, né, atrasou o voo e depois que atrasou o voo eles vieram e simplesmente falaram, era um voo com a portão, pra variar, vieram e me falaram, ó, o voo foi cancelado. A gente iria de São Paulo a Paris, Paris a Pequim, de Pequim pra nossa cidade. Aí cancelaram o voo, aí mais uma dor de cabeça. Aí tá, beleza, ficamos mais um dia lá. Eles mandaram a gente pra um hotel e aí mandaram a gente por outro caminho, mandaram pela Alemanha. Aí a gente chegou aqui, quando chegou aqui também deu uma tensãozinha com a questão do visto, porque o nosso visto, ele era até dia 28, aí a gente chegou aqui dia 26 no final da tarde. Que era uma sexta-feira. Que era uma sexta-feira e aí tipo no final de semana o... O consulado não funciona. O escritório lá do visto não funciona e a gente quando foi lá na segunda-feira tomamos mó bronca, faltou assim muito pouco pra eles... Porque a gente já tava ilegal na China porque o nosso visto tinha vencido no domingo. No domingo. Aí eles falaram, você tinha que ter vindo antes e tal. Eu não vou renovar o seu visto, a gente passou por uns apuros. Foi meio tenso. Inclusive sobre visto, a gente vai fazer em breve um vídeo sobre vistos também e vai trazer mais informações pra vocês aí porque vocês estão curiosos sobre isso também. Mas é sério o negócio de visto aqui. Muita gente não leva muito a sério essa coisa de visto na China, é sério. Você tem que levar a sério e a gente quase foi quicado pra fora aqui no dia que a gente chegou lá. No final acabou dando tudo certo, mas foi meio tenso. Além disso, teve mais um fator que a gente acabou não postando vídeo quando chegamos aqui. Na primeira semana que a gente chegou, a gente já foi direto, tava muito cansado com jet lag, aí a gente já foi direto pra faculdade, mudamos de faculdade também, a gente tá em outra faculdade que fica fora da cidade agora, a gente vai todos os dias e volta. E aí a gente tava muito cansado com jet lag, ia pra faculdade, chegava em casa morto, não queria saber de mais nada. Pra variar, nessa semana aí que começou as nossas aulas, em Pequim também começou um encontro do Partido Comunista que eles chamam de Lianhui, encontro das duas sessões, onde eles fazem, eles analisam todos os avanços que o governo teve, todas as conquistas que eles alcançaram e tal, e já colocam novas metas. Eles já fizeram mais um plano de metas aí pra mais cinco anos. E a internet da China, o VPN da China foi afetado por isso também. O VPN que a gente usa pra postar aí no YouTube, ele é um dos melhores que tem, mas ainda assim a velocidade caiu muito. Então a gente não tinha aquela segurança de que ia poder postar de fato e tal. E essa reunião durou aí praticamente duas semanas, acabou agora na semana passada, foi quando a gente colocou o vídeo aí reativando de novo. Mas a gente queria pedir desculpa pra vocês e pedir pra vocês ficarem ligados, porque agora, esse ano, toda semana trazer alguma coisa pra vocês. E tem umas surpresas por aí, a gente não vai falar tudo agora, mas fica ligado aí porque vai ter umas surpresas bem interessantes aí. Hoje a gente vai falar pra vocês a respeito de, é possível a gente achar comida brasileira na China, fazer comida brasileira na China, porque muita gente falou que não vive sem feijão e arroz. E agora? Eu também não vivo sem feijão e arroz. Então você já deve estar imaginando que o feijão e arroz tem, porque eu tô aqui vivo. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o que tem e o que não tem na China. Mas antes de começar todo esse aspecto aí, é bom frisar pra vocês o seguinte, nós estamos falando aqui de uma realidade que a gente vive aqui em Guiana, que é uma realidade de uma província pobre, uma província que não tem muita coisa. E Xangai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, cidades maiores, mais costeiras, mais no litoral, isso vai ser diferente. Sim, vai ser bastante coisa. Isso vai ser bem diferente, tá? Mas assim, a gente vai tentar falar do que a gente conhece, do que pessoas como a Cris lá do China na Minha Vida, ela conhece também. Outros brasileiros que estão aí também já passaram pra gente algumas informações. A gente vai tentar fazer uma mescla de tudo aí que a gente conhece, pra trazer rapidinho informações pra vocês. Arroz e feijão tem aqui? Tem. Arroz, arroz tem, né? Arroz com certeza vai ter. Todos os tipos de arroz, de grão comprido, de grão pequeno, de agulha, tudo, arroz tem bastante qualidade. Abre parênteses aqui, o arroz chinês é uma delícia. Eu gosto demais. É verdade. Mas tem muitos brasileiros que reclamam do cheiro, né? Tem, tem brasileiro que não gosta, que não adapta, né? Tem uns amigos aqui que não gostaram. Mas assim, você tem que vir provar, vai que você gosta. Feijão. Então, o feijão, a gente consegue achar um feijão assim, muito parecido com o feijão carioquinha, aquele que é meio avermelhadinho do Brasil. Feijão preto, feijão verde, feijão branco, existe, mas eles são bem pequenininhos. São diferentes, né? Não é bem igual o nosso. Mas esse feijão que eu falo que é o carioquinha, né? Que é esse vermelhinho, ele tem um gosto muito parecido com o feijão do Brasil, né? Sim, sim. Tanto é que eu não sinto muita falta do feijão porque tem esse aí. Então, a gente cozinha o feijão ali, fica uma delícia. Fica muito bom. E aí, você falasse que não ficava bom nem comer feijão, ela nunca mais, sabe? É, mas assim, aqui na nossa cidade a gente achou um tipo, que é parecido com o do Brasil. Os outros é que são diferentes. E aí vem o detalhe. Feijão na China, quando você vai pro restaurante, você olha feijão, ô, legal, vou comer feijão. Você pensa que é salgado, não é, não se engane. Feijão na China, 98% dos lugares que você for, é como? É, sopa de feijão, né? Sopa de feijão. Porque é uma sopinha de feijão e é doce. É, tem açúcar mascavo dentro. É, é gostoso. É, é gostoso, eu gosto. Só que não tem nada a ver com o nosso feijão, é uma sopa que eles... Você gosta de cada coisa também, né? É gosto, é gosto. Mas assim, feijão, sei lá, feijão acho que tem que ser salgado. Mas enfim, tem, tem feijão. A gente tá falando das coisas que a gente acha na nossa cidade, nos supermercados locais. Porque se a gente for estender, que depois a gente vai falar um pouco, pro Taobao... Ah, aí você encontra tudo. Aí você acha tudo. Você acha feijão preto, você acha feijão brasileiro pronto já, praticamente. Sim, sim, é verdade. Caixinha. A vácuo, assim. Vamos lá, segunda coisa, temperos. Como é que é os temperos aqui? Eu acho que existe praticamente todos os tipos de tempero. Tem folha de louro, tem orégano, manjericão, salsinha. Salsinha é muito difícil de achar nos mercados. Você acha no Taobao ou é desidratada. Também acha no Carrefour, né? Não. É tudo coentro. Tá. Salsinha é bem difícil de achar. A gente trouxe até umas sementinhas pra plantar, né? É assim, ó. Se você tá no Brasil e vem pra China pra morar, você tem oportunidade de trazer... Tipo, tecnicamente não pode, tá? Mas traga tempero, entendeu? Porque às vezes demora um pouquinho até você saber onde tem. Sim. Porque não é todo mercado, tem todos também. Né? É, mas no Taobao você acha de tudo. Eu acho até a salsa fresca. É, é. A salsinha fresca. Mas tipo, você chegou aqui e você não sabe usar o Taobao ainda? É, se você ainda não tem documentos. A gente nos primeiros três meses teve um período de adaptação ali meio complicado. Então no período de adaptação é legal você trazer alguma coisa pra ir se preparando, né? Depois você entra no ritmo. O legal aqui da China é que a gente pensa, ah, a China é bem fechada, eu não vou conseguir achar nada assim de ocidental aqui dentro. Não. A gente, aqui na nossa cidade que é a capital praticamente mais pobre da China, a gente consegue achar muita coisa ocidental nos supermercados ocidentais. Porque aqui na nossa cidade a gente tem o Walmart, a gente tem o Carrefour e nesses supermercados tem muita opção. Por exemplo, sucrilhos, panetone, nutella, palmito, mostarda. Abrindo um parênteses aqui, quando você tá dentro da China, você acha coisas ocidentais. Nos mercados também. Só que esteja preparado, porque quando for ocidental, quando for importado, quando for feito fora da China, você vai pagar três vezes o valor, ou mais, três vezes o valor do produto chinês aqui. Então, veja assim, tudo que tem carinha de importado, tudo que tem alguma coisa escrita em inglês em cima e tal, não é tudo também, mas muita coisa. Se é de fora, vai ser bem mais caro. Então, você tem que se preparar com isso, para tentar escolher o produto chinês. Muita gente pensa, ah, se é chinês não é bom. A gente já falou para vocês, isso é mito. Tem muito produto chinês que é muito bom, muito gostoso. De supermercados que a gente tem dentro da China, o Metrô, o Carrefour, o Walmart, e tem essa rede de supermercados do Olé também, que tem muita, muita variedade. O Olé, o pessoal brinca que é supermercado de estrangeiros. Só que eu falo que o Olé é supermercado de rico, porque é tudo muito caro, é absurdo. A gente gravou um vídeo sobre o Olé. Tem um vídeo, vou deixar aqui em cima. É tudo bem caro lá. Tem bastante variedade. Mas se está no desespero, resolve. Tem muita coisa que no Brasil é super fácil da gente encontrar. A gente vai em qualquer mercadinho de esquina e sempre vai ter essas coisas que são simples para a gente no Brasil. Mas aqui na China é um pouquinho complicado, mas a gente acha também. Uma delas, a primeira delas, queijo. Queijo aqui é caro. Muito. Muito caro. Tipo assim, depois você acostuma depois de um tempo. A gente reduz muito o consumo e tal, porque acaba sendo caro. É, o pessoal deve ficar até curioso. Quão caro? Um queijinho de 500 gramas, 34. 500 gramas aqui na nossa cidade é 34, que seriam uns 22 reais, meio quilo. Então seriam uns 40 e poucos reais o quilo. Se for ver também, comparativamente ao Brasil, talvez não esteja tão acima. Mas é tipo, quase o dobro, assim. É que assim, para a gente se alimentar, a gente gasta 8 quai, assim, se a gente for comer num restaurantezinho, né? A gente gasta 8 quai por pessoa, 10 quai por pessoa. Então a gente pagar 30 quai num queijo, para a gente é meio complicado. A comida chinesa, quando você vai comer fora, é muito barata, assim. A comida chinesa e os legumes deles, tudo que tem aqui no mercado é barato, entendeu? E eles não usam queijo. O que eles comem ao invés do queijo? Eles comem tofu. Tem tofu de todo tipo aqui. Então não usa queijo, e porque não usa, não tem, acaba elevando o custo. Fica difícil. Então o que a gente compra, por exemplo, é argentino. A gente compra um queijo da Argentina, e só tem um lugar aqui que a gente sabe na nossa cidade que vende, né? Provavelmente tem outros também, a gente não sabe. No supermercado tem, no carréculo tem, mas é caríssimo. Tem, é. Tem todos os tipos de peijos. Mussarela, cheddar, golda, parmesão, tudo. Bem lembrado isso aí que você falou. Porque, tipo assim, a gente compra num lugar que é mais barato ainda. Porque se você for no Carrefour, você vai encontrar. Só que, é, no Carrefour e no Olé. Mas é absurdamente caro. No Olé, eu acho que meio quilo, da última vez que eu vi lá, acho que era 80, 90. Outra coisa, manteiga também é muito caro. Leite também é muito caro. O leite, aqui uma caixinha de leite qualquer aí, a mais barata é 10 Bramambi. De 10 a 20, né? De 10 a 20, 24, 25. A manteiga também, que você comentou. Ah, 200 gramas de manteiga é 19 quai. Assim, na promoção, a gente acha até por 14. É. Mas o normal é de 16 a 19 quai. Chega no Brasil, vai no mercado comprar um pote de margarina daquele. De 500 gramas. De 500 gramas, 5, 6 reais, 7 reais. É muita diferença. Mas porque, não é porque a China é um país ruim, não é por isso, nada disso. É porque aqui não usa, né? O chinês não usa. Então, tem pra quem? Tem pra o chinês que já morou fora ou pro estrangeiro que mora aqui. Outra coisa também que a gente consegue encontrar aqui na China e na nossa cidade a gente consegue encontrar, antes a gente até gravou um vídeo, né? Ah, fomos na padaria, achamos pão francês. Mas agora a gente até que consegue achar em outros lugares, né? Outras padarias. Sim. Baguete, pão francês, tem até. Só que também é mais caro, né? Nas cidades grandes, igual a gente falou ainda há pouco, você vai ter tudo isso. Vai ser super comum o chapão francês e tal, essas coisas assim. Mas como não é chinês, vem de fora, vai ser mais caro. Na nossa cidade foi um descoberto. É, é. Pão, o pão normalzinho assim, cortadinho em fatia, que tem bastante aqui, ele é tipo do tamanho da metade de um pão daquele que a gente compra. É metade do tanto daquele, a gente paga aqui o dobro do que pagaria num inteiro no Brasil. Então, é muito caro, porque não é uma coisa super comum. Agora o chinês tá se abrindo pra comer esse tipo de coisa. E aí, claro, acaba tendo mais padarias. Outra coisa que a gente trouxe agora, quando a gente veio do Brasil, meio desesperado, agora eu preciso muito, foi a maionese. Maionese, cara. Por quê? A maionese daqui, como que é? Maionese daqui, tem uma que é doce e tem uma que é super doce. É, não. Na verdade, tem uma que não é assim. Uma é pra ser salgada e outra é doce. A que é pra ser salgada é diferente. Ela não, sabe? Ela não chega a ser muito ruim, mas ela... Ela tem um gosto muito forte de ovo. É, ela não chega a ser muito ruim, mas ela é diferente, entendeu? Não é igual a gente no Brasil, tá acostumado com toda a maionese salgada, independente da marca. Aqui ela tem essa pitada mais adocicada. Se você gosta de maionese daquele estilo mais europeu e tal, vai gostar, que acaba sendo mais docinha. Mas, assim, você chegou aqui, você vai encontrar a maionese em praticamente todo o mercado. Só que ela não é tão boa. Então, tipo, a maionese tem que trazer do Brasil ou comprar online. Creme de leite, leite condensado. É possível você achar na China. Só que o leite condensado, que até é da Nestlé... É tipo leite moça. É idêntico. É o leite moça, só que não é moça porque não tá em português, né? Mas é igualzinho. É, o sabor é igual, é idêntico. A gente compra a latinha por R$14,00, né? Essa não é tão cara. Essa é acessível ainda. Assim, é graça por ser acessível. É, mas pra quem paga R$2,90, R$3,00, pagar... Eu acho que já não é mais tão barato no Brasil. É? É? Pagar R$14,00, que vai dar uns R$9,00 aí, R$8,00, R$9,00. Numa latinha de leite começada. Agora, o que espanta é o creme de leite. É o creme de leite. A caixinha do creme de leite... A mais barata é R$32,00, R$32,00. R$32,00, então... É importado, não é chinesa. Traga um creme de leite do Brasil. É, você acha online também, mas é muito caro. Tipo, você consegue trazer na mala, dar um jeito e traz. Se você for usar, né? Porque no Brasil é R$2,00, né? Os R$2,00, R$2,00 e pouquinho. Aquela de caixinha, né? Aqui é caríssimo. A gente consome também muita fruta. E uma das coisas que a gente sempre fala pra vocês, já falamos em vários vídeos, né? Fruta na China, ao contrário de verduras, que é super barato, as frutas aqui são muito caras. E tem frutas também que é difícil da gente achar. É muito de época. Então, assim, limão do verde, o tai chi, que a gente tem bastante no Brasil aqui, pra achar é quase motivo de soltar fogos, né? A gente acha muito limão siciliano, mas o limão... Amarelo. É, o tai chi é bem difícil de achar. Goiaba, quase impossível. Desde vi o goiaba branco no mercado, eu nunca vi. Mas a goiaba vermelha... A gente nunca viu. A gente nunca viu. E não tem nada de goiaba aqui. Eles não conhecem. A não ser comidas, tipo, algumas coisinhas importadas. E sucos tem alguma coisinha assim, né? A gente consegue achar uma variedade muito grande de coisas, assim, naturais, integrais. Então, germe de trigo, farinha de aveia... Tem bastante. Tem muita coisa integral. Tem bastante. E coisas assim, agave, agaragá... Essas coisas que é difícil da gente achar no Brasil, que é muito comum de se encontrar. Isso é bacana também. Açúcar mascavo. Coisas impossíveis de achar na China. Ou quase impossíveis. Pelo menos na nossa cidade. Primeira. Goiabada. Quase não tem. A gente nunca viu. E eu sou louca por goiabada. Outra coisa, cereja em calda. Também não acha. É muito difícil. A gente acha a fruta cereja. E é uma delícia. A cereja em calda deles não é em calda. É tipo cozida dentro da água. É meio esquisito. Não é igual a cereja em calda, aquela que você põe no bolo. Batata palha também não acha. O chocolatinho granulado igual a gente tem no Brasil. Não tem. Pra colocar no brigadeirinho ali. Isso não existe. Claro que eu acho que isso também é uma coisa mais brasileira. Falando de forma geral, tipo snacks, assim, salgadinho, doces, alguns chocolates brasileiros. Isso você não vai encontrar aqui, obviamente. Não vai ter nos mercados aí. Mas vamos ser sinceros. Essas coisinhas que a gente falou aí que não acha aqui, goiabada, essas coisinhas assim. Ah, se o Brasil não. Chocolate granulado. É, tipo, você não vai morrer se você ficar sem, né? Você vai ficar com vontade, né? Vai ficar com vontade, mas não vai morrer, entendeu? Você se adapta. Você acaba substituindo por outras coisas e acaba se adaptando. E naturalmente, se você tem grana, você encomenda ali online ou pede pra um amigo que vem do Brasil e resolveu teu pepino, né? Bem simples. A gente tá falando aqui de uma realidade, assim, bem nossa aqui da nossa cidade de Guiang. Se você for pra Xangai, se você for pra Beijing, Guangzhou, Shenzhen, até mesmo Chongqing, Chengdu, cidades maiores, você vai ter restaurantes, quando você vai comer fora, você vai ter restaurantes aí do mundo inteiro. Japonês, coreano, mexicano, americano, italiano, alemão, entendeu? Você vai ter todo tipo de comida nas cidades maiores. Comida brasileira, na maioria da China, você não vai ter. Você pode encontrar em Shanghai, Beijing e nessas cidades maiores que a gente falou. Nas outras não vai ter. Em Shanghai tem, que a Cris já falou pra gente. Uma das soluções, se você vir pra cá pra morar, é você preparar sua comida e tentar. De repente, quando você for comer fora, por meio de vez em quando num restaurantzinho diferente, de outro país, acaba também matando um pouquinho daquela vontade de comer algo diferente, né? Sim. Porque comida chinesa sempre também enjoa. Claro que a comida chinesa, uma vez que você vai aprendendo a comer, aprendendo a pedir e tal, tem muita coisa deliciosa. Verdade. Muitas comidas, assim, muito boas mesmo. Falando sobre essa questão de comer fora, mais uma observação é a mesma da comida. Quando você vai comer comida importada, por exemplo, Pizza Hut, aqui tem Pizza Hut, você vai pagar muito caro. A Pizza Hut a gente não suporta. Aqui da China é horrível. A gente foi uma vez, aí não gostou, a gente pensou, pô, foi a gente que veio aqui e não deu certo. Aí eu falei pra Deise, vamos de novo pra gente tirar tema. Dá uma segunda chance. Dá uma segunda chance pra Pizza Hut. No way. E por que a gente não gosta? Ah, porque o queijo é diferente, eles usam tipo um shoyu de baixo, é um negócio assim. A gordura é muito gordurosa. Muito óleo, é. O frango, eles usam mais a pele do frango pra preparar do que o próprio frango. Agora você vai pra Hong Kong, já é mais gostoso. Hong Kong já é mais ocidentalizado. Não é igual do Brasil, não é dos Estados Unidos, mas é um pouquinho melhor. Dependendo da cidade que você estiver, você vai ter mais comidas de outros países. Existe a possibilidade de ter comida brasileira em cidades maiores. Mas é bem limitado. Nossa dica pra você é que você traga essas coisinhas que são muito difíceis de achar ou não acha, e o resto você se vira que você vai substituindo, não tem nenhum problema. Com o tempo, você pega o jeito. E na hora do desespero, se você não achar as coisas no supermercado da sua cidade, você pode ainda ter o refúgio de correr pro Taubal. Lá você vai achar Guaraná, Antártica, Bombom Garoto, Nestlé, Sonho de Valsa. Mas prepara a carteira. Tudo que você for comprar do Brasil, assim, com o nome brasileiro no Taubal, prepara que você vai pagar muito, muito, muito mais caro. Por milho, pão de queijo, né? Panetone, tem tudo. Feijão, uma vaca, carne seca, carne do sol, carne seca. É, você vai ter tudo isso lá, mas você vai pagar horrores. O que acontece é o seguinte, você tá mudando de país, você vai ter muitas das coisas que você tem no teu país. Mas algumas coisas você vai ter que substituir pra ficar economicamente viável. Algumas coisas você acaba substituindo e acaba se virando tranquilamente também. Se ficou alguma dúvida de alguma comida que você é fascinado e não pode viver sem na China, entra no nosso Facebook, eu deixo aqui embaixo nos comentários, que a gente responde se tem ou não. A gente ainda não respondeu todos os comentários ali do período que a gente ficou sem postar, mas a gente já leu todos e em breve a gente vai terminar de responder tudo pra vocês. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha. Não esqueça de compartilhar esse vídeo no seu Facebook, nas suas redes sociais. E siga a gente lá também, curte lá a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, a gente vai tentar colocar todos os dias uma fotinha legal pra vocês aí também. Então é isso aí, gente. Um grande abraço pra todo mundo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho